E aí pessoal, nós estamos aqui na Marshall, uma grande empresa do mundo das músicas. Quem é guitarrista, quem é músico, conhece. Quem não é, deveria conhecer. Esse ano na Cess, eles estão mostrando pra gente um novo fone, o Major 2, ou em português, o Major 2. Qual a diferença desse fone do ano passado? O fone deles tá mais bonito, tá com detalhes de couro, de novo, e aqui os cabos agora são... Eles estão soltos, então eu posso mudar de lugar ao cabo. Ele também é o quê? Ele é mais acústico agora, então se tem uma música que tem um bass maior, você consegue ouvir. A qualidade parece igual, porque o tamanho é igual, mas sem dúvida não é. Fiquem ligados pro nosso review mais tarde. Obrigado.